Há 15 dias foi publicada a encíclica do Papa Francisco que fala sobre o meio ambiente, a laudato si. Nesta reportagem você vai entender um pouco mais do que o Santo Padre de fato deseja ao escrever para a igreja um documento que fala do cuidado com a criatura, com a natureza. O que quer dizer cultivar e cuidar da terra? Estamos de verdade cuidando da criatura ou pelo contrário estamos fazendo mau uso, querendo só dominar, possuir, manipular, nos desfrutar da terra. Não a guardamos, não a respeitamos, não a consideramos um dom gratuito que recebemos de Deus e do qual precisamos cuidar. Em junho de 2013 o Papa Francisco falou da proteção da criatura. Dois anos depois, a publicação da encíclica Laudato Si, que dedica o primeiro capítulo à análise da crise ecológica atual, devido ao uso desproporcional dos bens naturais para satisfazer o mercado industrial. O Padre Dário Bossi, missionário na Amazônia, conhece a realidade dos que sofrem com a exploração do minério de ferro. As pessoas que vivem no Brasil e em outras partes da América Latina assistem todos os dias a este saque, vendo passar diante deles os bens naturais e serem levados para longe para alimentar uma cadeia de produção de aço, que depois vai sustentar também o nosso consumo. Se fala muito do paradoxo latino-americano, porque os nossos países estão procurando investir na política extrativista para poder acumular dinheiro. Só que este dinheiro vai precisar depois ser investido para reparar os danos que este mecanismo extrativista tem feito. Na encíclica que ganhou o nome de um dos cânticos compostos por Francisco de Assis, o Papa não fala apenas dos problemas ambientais da atualidade. Se dedica também a apontar caminhos para um desenvolvimento sustentável e principalmente mostrar que é possível uma vida menos consumista e mais preocupada com as próximas gerações. Diante do crescimento ávido e irresponsável, o Pontife se quer mostrar que é possível frear e pôr alguns limites antes que seja tarde. Apresenta a possibilidade de uma nova economia mais atenta, num ritmo de produção mais respeitoso, ligando o progresso ao melhoramento real da vida das pessoas. A participação da comunidade local é determinante. É muito importante escutar deles os sonhos e os desejos que trazem a respeito do próprio território. Precisamos fugir desta cultura do consumismo e por isso é muito importante essa discussão sobre o estilo de vida. Hoje temos que refletir sobre a mentalidade, estilo e cultura e por isso o Papa diz, menos é mais. Ou seja, é possível apreciar a sobriedade, a beleza do pequeno, o ritmo mais lento, o saber se satisfazer com as pequenas coisas. Este é seguramente um caminho vital. É sicuramente um caminho vital.